Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, bem-vindo ao Conexão Legislativa. Você, passeando por aí, já se deparou com uma obra de arte, um quadro, ou, por exemplo, aquela estátua do Pensador, que está no Museu em Paris, de Rodin. Pois é, no Brasil isso também acontece. Eu vou te dizer com quem acontece muito. Cândido Portinari, um dos nossos maiores pintores brasileiros, reconhecido internacionalmente. E você sabe que ele nasceu em Brodowski, que é uma cidade do interior aqui do estado de São Paulo. E eu convidei o secretário de turismo de Brodowski para estar com a gente aqui, para falar como é que está o turismo na cidade, como é que está o planejamento em relação ao turismo, para que você, mesmo durante a pandemia, que quisesse planejar e até conhecer, porque eles estão fazendo umas coisas virtuais lá bem legais, você fica aí ligado que você vai saber de tudo isso agora. Eu estou com o Tiago Marcos Reato, que é secretário de turismo de Brodowski. Muito prazer em recebê-lo. Olá, é prazer, Jeremias. Para a gente daqui do município de interesse turístico de Brodowski, é uma grande satisfação estar participando com você deste programa maravilhoso. Muito bem. Eu acho que quem não conhece Brodowski, que fica perto de Ribeirão Preto, até olhava no mato e perguntei para você antes, poxa, mas é maior que Ribeirão? Não é não, né? Porque eles fazem ali a grande Brodowski, mas tem cerca de 20 mil habitantes, salvo engano, você pode me corrigir. E eu queria começar falando, para que você faça a sua propaganda aí, o que é que tem de bom para visitar aí em Brodowski? Bom, Brodowski, como você disse, a gente está bem próximo aqui de Ribeirão Preto, a cerca de 19 quilômetros. Brodowski é uma cidade acolhedora, de um céu azul singular, que inspirou tanto o menino Candinho, uma cidade com ruas largas e sinônimo de um povo acolhedor. E aqui em Brodowski, a gente tem considerado recentemente um dos melhores museus do estado de São Paulo, o Museu Casa de Portinari, que conta toda a trajetória, toda a vida, as experiências do artista com pinturas murais, além também de belos cenários naturais por toda a cidade, uma cidade realmente encantadora. Muito bem. Agora, para falar de Candinho do Portinari, eu queria que você falasse um pouquinho mais. O museu, como é que é para quem quiser visitar? É pago, é gratuito, tem que reservar? E depois fala um pouquinho para a gente de quantas obras, o que a gente pode ver no museu? Então, o Museu Casa de Portinari é uma instituição do governo do estado de São Paulo, né? Gerida pela Associação Cultural de Apoio aos Amigos do Museu Casa de Portinari, a Campo Portinari, e todas as visitas são gratuitas, né? A gente agora está com o horário reduzido, né? Devido ao cenário de pandemia, né? Das 10 horas até as 16 horas, o horário para a visitação. Pode ser feito por meio de agendamento, né? Quando vier aí com grupos ou com algum tipo de excursão. E você chegando na casa também, espontaneamente, você pode fazer e realizar a visita. O Tiago, eu comecei falando aí que quando a gente vai passear, né? A gente vê uma obra bonita, daquelas que a gente vê nos livros didáticos, né? A gente costuma ver muito na Europa, né? O país mais velho, enfim. Mas no Brasil a gente também tem toda essa cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco do contrário, de pessoas que vêm de outros países, e que tipo de impressão que eles têm, o que eles costumam falar, quem que você costuma receber? Então, né? A impressão que o pessoal tem de Brodowski realmente é deste ar puro do interior. É uma cidade com um céu bem abrangente, uma cidade bela, uma cidade calma, típica das cidades de interior do estado de São Paulo. E o acolhimento que é feito na casa de Portinari, né? Com ampla tecnologia, nós temos um processo de acessibilidade no museu, que é fantástico, né? De realmente, é de primeiro mundo. Então, o pessoal fica realmente impressionado com o acolhimento, né? O acolhimento que realmente existia na época ainda, que a família Portinari habitava a casa que hoje é o museu do nosso grande artista. Agora, é interessante não somente conhecer as obras, eu queria que você falasse um pouco quantas obras tem, se são quadros, porque eu tenho a informação, por exemplo, aqui, de que ele pintou mais de 5 mil obras, de pequenos esboços e pinturas de proporção padrão, como lavrador de café, até gigantescos murais, como o painel Guerra e Paz, né? Esse painel foi doado à ONU, à Organização das Nações Unidas. Vocês contam um pouco da história do que ele vivia ali, como é que ele pintava, porque são painéis muito grandes, né? Tinham reconhecimento na época, não tinham, veio posterior, como é que vocês contam essa história? Então, o acervo do Museu Casa de Portinari, ele é composto principalmente por experiências de pintura mural, né? Com a técnica do afresco, que o artista aprimorou com o passar dos tempos, né? As suas grandes obras, os grandes quadros, né? Estão espalhados aí pelo mundo, alguns em museus importantes do Brasil e também do mundo, e aqui no museu a gente concentra essas principais obras dele, né? Relacionadas à pintura mural. Então, a gente tem aqui uma obra maravilhosa, que é a obra São Jorge, né? Logo no hall de entrada do museu, um painel maravilhoso que ele fez na sala. Na sala de visitas do museu, né? Antiga Casa, também tem vários painéis relacionados à pintura mural. E além de obras de Portinari, também o museu concentra obras de amigos do pintor, né? Que vinham aprender a técnica e fazer estudos com ele, né? E vale salientar, né? Que várias obras importantes de Cândido Portinari, né? Foram inspiradas no cotidiano da cidade de Brodowski, né? Como é a obra Meninos com Pipas, né? As obras lá das Alcafé, pintadas pelo artista, né? Então, várias dessas obras tiveram inspiração relacionada ao cotidiano de Brodowski em meados aí da década de 30, 40, onde o artista vinha passar as férias na cidade. Legal. E que indicação que você dá? Agora, a gente está gravando isso no mês de janeiro, final de janeiro de 2021, mas dependendo do momento em que você vê esse vídeo também nas redes sociais, no YouTube, além da TV aberta, eu queria que você desse alguma dica, assim, de quem vai visitar, como aproveitar bem a visita, né? Porque, às vezes, a molecada vai muito rápido. Quando vai com o professor, é legal, porque o professor vai explicando, né? Mas como é que você aproveita uma visita, faz uma pesquisa antes para ver o que aquele quadro representa, quando ele foi pintado, enfim? Dá alguma dica aí para a gente. Bom, pensando nisso, né, para se aproveitar o máximo possível em Brodowski, a gente criou um roteiro turístico aqui no interior da cidade mesmo chamado Caminhos de Portinari. O que significa isso? São espaços, né, espaços históricos e culturais que têm relação com a memória afetiva do artista, né? Então, a pessoa chega ao museu, ela faz toda uma visita guiada e monitorada, né, pelos educadores do Museu Casa de Portinari. Ela sai do museu, ela vai à capela, capela de Santo Antônio, a capela que fica na praça, em frente ao museu, né, onde lá a gente tem uma obra, né, que Cândido Portinari, devido a uma promessa pela saúde de seu filho, ele deixou lá um quadro de Santo Antônio, né, e o menino retratado lá com Santo Antônio Alcolo seria o seu filho, João Cândido Portinari, né? Saindo da cabelinha, né, as pessoas têm a possibilidade de passar pelo centro de Brodowski, né, seguindo toda uma sinalização preparada para isso, né, ela passa pelo Coreto Municipal da cidade, né, um belíssimo Coreto aí dos primórdios do século passado, né, onde a gente tem uma exposição dos músicos da cidade, justamente o pai de Portinari, Sr. Batista, ele era um músico e compunha a banda da cidade, né, e o Portinari tinha memórias de quando ele chegava de trem da banda tocando ali naquele Coreto. Saindo do Coreto, a visita segue para a estação ferroviária, né, a estação Engenheiro Brodowski, que dá o nome à cidade, né, o primeiro prédio que veio a dar origem ao município de Brodowski, né, diferente de outras cidades que surgem em torno de uma capela, Brodowski surgiu em torno de uma estação ferroviária. E, seguindo a estação, as pessoas têm a possibilidade de passar por um bebedouro público. Como era de costume anteriormente, as pessoas vinham da zona rural, né, e deixavam seus animais ali como se fosse um tipo de estacionamento, né, para as carroças neste bebedouro. E em todos esses locais a gente tem ali trechos de poemas escritos por Portinari, que também foi poeta, né, trazendo a sua memória afetiva sobre esses pontos estratégicos da cidade de Brodowski. Muito bem. E quem costuma ser o seu público aí em Brodowski, mais jovem, de todas as idades? Bom, a gente tem um público considerável, né, com relação aí ao público escolar, né, várias escolas fazem um agendamento, né, para essas visitas guiadas, para conhecer um pouco a obra e a vida do pintor, né. O público de melhor idade, né, a gente também recebe, geravelmente. Nos últimos tempos, a gente teve um aumento muito grande na demanda do público de ciclistas, né, ciclistas de toda a região que estão vindo para aproveitar as belezas naturais, as trilhas que existem ao arredor do município de Brodowski, contemplando cachoeiras e belas paisagens. Que legal. Eu não sei se você é ciclista, se você é adepto, mas, assim, Brodowski é uma cidade plana ou não? Sim. Estou começando a praticar o ciclismo, né, devido a todo esse status que está tendo em volta de Brodowski. E nós somos uma cidade plana, né, estamos aí a uma altitude considerável e não temos, assim, muitos móveis, mas temos lugares bacanas aqui dentro do nosso município. Agora, Tiago, Brodowski está a cerca de 300 quilômetros aqui da capital paulista, mas é pertinho de Ribeirão Presto. Vocês recebem ou esperam receber, agora passada essa fase mais aguda da pandemia, com a chegada da vacina, pessoas, turistas mais próximos ou de todo o estado? E eu queria que você falasse principalmente em relação ao ciclista, né, que eu fiquei interessado em saber como é que é, de que cidade eles saem, se eles conseguem andar de bike de uma cidade até outra, né, enfim. Sim, a perspectiva na retomada é em torno, sim, do cenário regional, né, de públicos de cidades vizinhas, né. Isso já foi comprovado aí por estudos feitos recentemente. E sim, os ciclistas aqui da... Tanto da cidade de Brodowski, né, a gente tem três grupos consideráveis aqui, grande, de Brodowski, e grupos de cidades de fora que fazem o trajeto entre cidades, né. Elas são muito próximas, né. A gente tem essa distância entre Ribeirão aí, em torno de 20 quilômetros, Jardinópolis a 12 quilômetros, Batatais a 10 quilômetros, Serrana a 30 quilômetros. Então, as pessoas conseguem fazer esse trajeto, principalmente interligando uma cidade entre outra, por roteiros rurais. Fato este que fez com que a gente aqui da região, né, de Alta Amogiana, região turística Alta Amogiana, que a gente se articulasse, né, e buscasse uma parceria com o roteiro Caminho da Fé, aquele roteiro famoso, né, que interliga aí Águas da Prata até a cidade religiosa de Aparecida, né. A gente está tentando criar um circuito, um circuito interno do Caminho da Fé que parte aqui da nossa região, né, interligando cidades como Brodowski, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, São Simão, Cravinhos, Dumont, e desculpe outras aí, se eu esqueci. A gente está em estudo ainda, né, já existem reuniões adiantadas entre essas cidades e se tudo correr bem, se tudo der certo, a gente vai ter esse ponto inicial, esse ponto de partida, né, esse circuito do Caminho da Fé partindo aqui da região Alta Amogiana. Muito legal. Conexão com a Legislativa está conversando hoje sobre turismo com o Tiago Marcos Reato, é secretário de Turismo de Brodowski, que está dando as dicas aí para a gente quando iniciar a retomada mais efetiva do turismo, com a chegada da vacina e as alterações aí, porque eles estão dentro de um planejamento, então você pode também fazer o seu planejamento, aí seja para o segundo semestre, no momento que você achar melhor. O importante é ir conhecendo e valorizar esses produtos, porque é importante, gera emprego, enfim, movimenta a economia da região que a gente tanto precisa durante esse momento. Agora, eu queria saber o seguinte, Tiago, se eu for para ir com a minha bike, eu não vou atolar no barro, não? Você tem uma parte asfaltada, tem uma parte rural? Como é que funciona? Não, não. Existem aqueles que gostam de aventura, que gostam de se aventurar por caminhos mais tendenciosos. Mas aqui, assim, os nossos caminhos rurais, eles são caminhos acessíveis, tanto é que para o caminho da fé, a gente está buscando os melhores caminhos possíveis, aqueles caminhos que passem realmente por cenários rurais, é para fugir um pouco aqui na região de Ribeirão Preto. Então, a gente tem muita cultura do plantio da cana de açúcar, né? Então, a gente busca caminhos que fujam, que fujam de cana, de canaviais, né? Para que as pessoas possam observar realmente o que é a natureza da região. Ô, Tiago, interessante essa coisa do passeio de bike, mas como é que funciona na prática? Eu já tenho visto falar, mas a gente que é, digamos, caipira aqui da capital paulista, no máximo a gente vê, assim, na Bandeirantes, na Anguera, um grupo de ciclistas, 40, 50, andando na pista. Como é que funciona esse turismo de ciclismo? Eu vou supor que eu sou da capital paulista, eu vou para Ribeirão e eu quero ir até para Brudowsky. Eu alugo uma bicicleta em Ribeirão, ou eu tenho que ter a minha? Geralmente são grupos que já são engajados, ou se eu vou, vamos supor, eu, a esposa, filhos, eu consigo me unir a um grupo que também vai sozinho? Explica para a gente. Bom, geralmente são grupos já engajados, né? Eles se formam, bebem até um batizado de um certo nome que eles criam, entre próprios, né? Mas é que você faça o ciclismo de forma individual. Em Brudowsky, nós não temos ainda uma operadora de ciclismo, né? Que faça o aluguel de bicicleta, para fazer trilha. Existe um projeto, né? Um projeto que nós tivemos que paralisar por conta da pandemia, que o museu, ele oferta bicicletas para os turistas, né? Para que façam os roteiros internos, mas roteiros dentro da cidade, né? No caso do nosso roteiro, o caminho do Portinário. Mas já estamos buscando parcerias, né? Para se implantar empresas desse setor de ciclismo, né? Que façam essa alocação aí de bicicletas, para que as pessoas também possam contemplar as trilhas rurais, né? Essas trilhas, elas ainda não estão institucionalizadas, né? Porque esse movimento ciclista vem crescendo aí de dois anos anteriores, né? A gente ficando parcerias aí, principalmente com o Senar, né? O Senar e o Sindicato Rural de Batatais, para que a gente crie uma trilha rural, né? A gente já tem um grupo de pessoas, de proprietários rurais da cidade de Brudowsky, que está a capacitação em turismo rural, né? Para que, ao final dessa capacitação, se crie uma trilha, uma trilha rural, que deverá ter a sua instituição, né? Dentro do turismo da cidade, né? Para que a gente possa divulgar essa trilha rural. Eu desejo muita boa sorte para vocês, tomara que dê muito certo, né? Hoje tem aí os aplicativos, empresas que oferecem esse trabalho. Infelizmente, no Brasil, por alguns motivos, inclusive de roubos, outros problemas, elas pararam e aí veio a pandemia e agravou mais ainda. Mas aqui na capital paulista, a gente via não só de bicicletas, mas alguns modelos de motinhos, assim que meio híbrido, né? Parece uma bicicleta e parece uma moto, mas é elétrica. Aquilo é sensacional. Eu acho que são soluções bem legais, porque quando você vai de carro, você vai muito rápido. A pé pode ser longe. E aí pode ser um modelo bem legal. Eu espero que vocês consigam implantar. Agora, Thiago, Brodowski é uma cidade, um município de interesse turístico. A gente conhece as instâncias turísticas muito, né? Explica o que isso muda para o turista. Bom, os municípios MITs foram criados recentemente, né? Através de força política no ano de 2015, né? E aprovados aí recentemente em 2017. Brodowski foi um dos primeiros municípios a ser classificados como um MIT, né? Entre primeiros, Brodowski se destacou como um dos primeiros a ser classificado. O município MIT, né? Ele recebe anual um recurso por volta de 600 mil reais do governo do estado para ser aplicado em infraestrutura turística na cidade, né? Fazer o melhoramento, né? De toda a estrutura turística da cidade, finalização turística, deixar a cidade realmente preparada para bem receber o turista na cidade, né? Então, essa é a intenção dos municípios MITs, né? Receber esse recurso para dar esse suporte aos turistas da cidade. E existe também a possibilidade de um município MIT se tornar uma instância turística, né? O governo pretende fazer aí o ranqueamento, né? Alguns municípios que são instância, que não estão cumprindo com as obrigações da lei, devem cair e devem subir municípios para a categoria de instância. Como também existem cidades que pleiteiam aí ser MIT e municípios MITs que podem também perder o título quando o governo realizar o ranqueamento. Agora, secretário, quem está em São Paulo, são 300 quilômetros, não é tão longe. Vocês têm algum roteiro regional para a gente poder visitar quem está por aqui? Sim. Como eu já citei a você, a gente faz parte da região turística alta mogiana, né? Nós temos aqui o Circuito Turístico da Alta Mogiana e nós temos um roteiro chamado Caminho das Artes, que é um roteiro que envolve grandes nomes do cenário nacional com relação às artes, né? Então, nós temos Brodowski com Cândido Portinari, nós temos a cidade de Dumont com Santos Dumont, nós temos a cidade de Altinópolis com Bassano Vaccarini e nós temos a cidade de São Simão com Marcelo Grasma. São nomes aí do cenário artístico que se destacaram e as pessoas podem fazer esse circuito, né? Visitando aí todas essas cidades com seus atrativos turísticos. Se eu quiser achar um roteiro desse, onde é que eu vou? Para fazer um roteiro em Dumont, Altinópolis, passando para o Brodowski? Bom, o roteiro, ele está passando por uma adequação, né? Como eu disse para você, o circuito turístico da Alta Mogiana, ele vem se reestruturando, né? E as cidades projetam aí criar uma agência de desenvolvimento turístico chamada Aditur para criar, para gerenciar todo esse segmento turístico aí dos roteiros. Agora, Tiago, você havia... Pois não. Como a gente está finalizando, né? Em breve, a gente já vai ter mais informações com relação a essa reestruturação dos caminhos de Portinário, dos caminhos das artes. Caminho das artes passando por Portinário, né? Agora, você... Eu queria também saber sobre esse pacto, né? Irmandar... Pacto é Geneladio, é isso? É uma cidade da Itália? Explica para a gente. Como chama? Isso. No ano de 2019, nós recebemos um convite da cidade de Quiampo, cidade italiana, né? De Quiampo, onde nasceu o senhor Batista Portinário, pai de Cândido Portinário, né? Depois veio para o Brasil e teve o seu filho aqui, que teve um sucesso internacional. E nós recebemos o convite para que as duas cidades assinassem um acordo de irmandade, né? chamado Gemeladio, no idioma italiano, né? O que é esse acordo? É um acordo onde as cidades podem trocar experiências turísticas, culturais, históricas, experiências que agregam valor aí, tanto a cidade de Brodowski, no Brasil, como a cidade de Quiampo, na Itália. Agora, secretário, eu estou vendo aqui no site, dando uma olhada aqui no site da cidade, qual é a conexão que vocês têm com a cultura e se vocês têm planos aí, porque quando fala em Cândido Portinário, a gente lembra aí das obras, das pinturas, né? E provavelmente tem muita gente, jovens interessados em pintura. vocês têm algum plano assim para, eu não sei se já existe, ou no futuro, voltado para alguma escola de artes ou na região? Bom, a gente tem uma agregação muito grande, né? Com a cultura da cidade, né? Vários projetos. O museu, ele, anteriormente à pandemia, ele realiza oficinas andantes por bairros da cidade, levando arte, entretenimento a vários setores aí da sociedade brodowskiana. Justamente também com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade, né? Que a gente prioriza essa questão de dar a cultura a todos os cantos da cidade, né? Prestigiar o artista local, agregar valor realmente ao artista brodowskiano, o valor que ele realmente merece. E para isso, a gente tenta levar a cultura aí a todos os cantos da cidade, desde os bairros mais pobres até os bairros com uma condição financeira melhor. Secretário, a gente está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer bastante e deixar você à vontade aí para vender seu peixe, convidar a população. A gente sabe que agora, durante a pandemia, infelizmente, neste momento que estamos gravando final de janeiro de 2021, ainda temos regiões com fase vermelha, mas é preciso planejar, porque passeio, turismo, é planejamento da parte de vocês e da parte do turista também, né? Então, eu acho que é um setor que merece ser sempre incentivado e a gente deseja muito sucesso para vocês. eu estou vendo aqui no site que tem uma lei referente à cultura, é de Blanc, que me parece, né? Então, fique à vontade aí para o senhor falar das novidades que têm sido planejadas aí e convidar a população para visitar o município. Sim, né? Brodowski, como a gente já frisou aqui desde o início, é uma cidade que agrega valor à cultura, à arte e às suas belas paisagens naturais. A gente está de braços abertos, a gente sabe de todo esse momento difícil que estamos vivendo. Para o setor cultural, para o setor artístico, para o setor de turismo, foi um momento difícil, né? Está sendo um momento difícil, né? É uma crise econômica e financeira que se instalou, né? E a gente pretende, né? Já no segundo semestre, que os eventos possam voltar, que as visitações possam ser de maneira mais intensa, que as escolas possam voltar ao museu, que os grupos de melhor idade possam ter essa tranquilidade para sair, né? Com a chegada da vacina. E a cidade está de portas abertas, né? Como eu já disse, o nosso forte é o turismo cultural, mas a gente vem crescendo muito nesse setor, né? De turismo rural, de turismo de aventura, do ciclismo, né? A gente vem se preparando, vem buscando apoio, participando com o Senar, com o Sebrae, para estar melhor estruturando a cidade para a visita dos turistas e para uma melhor condição de vida também dos munícipes, né? Prodosc, terra de Portinari, terra de um povo acolhedor, está sempre à disposição, está sempre de braços abertos para bem receber a todos os seus visitantes. Muito bem, Tiago Marcos Reato, eu pronunciei correto, Tiago? Correto? É isso aí. Então tá, Tiago Marcos Reato, secretário de turismo de Brodosc, obrigado por nos receber. A gente começou essa conversa aí com o passarinho cantando, eu não sei se abaixou o volume ou é o passarinho mesmo que estava aí no fundo? Não, realmente passarinhos. A gente tem aqui na Secretaria Municipal de Turismo algumas maritacas, né? Volta e meia, elas estroem as nossas fiações, mas é uma visita agradável. Tá bom, e participa da nossa gravação. Secretário, mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso para vocês em Brodosc e aí passando por Ribeirão Preto, quando tiver tudo ok aí com a pandemia já passada e tudo mais estável, vá visitar Brodosc e conhecer, e dar trabalho lá para o Tiago Marcos Reato, que é o secretário de turismo que está esperando a visita de todo mundo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, Tiago. Eu te agradeço, Jeremias, e estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado por mandar as suas sugestões, mande as suas sugestões aí da cidade que você está mais próxima, dos problemas, das questões, das sugestões que a gente vai trazendo aqui os responsáveis pelo poder público para debater nesta arena aqui que é o Conexão Legislativa da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.